Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi não enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço muito bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Os meus argumentos começam perdido Ai quem diz que eu envio Ai quem diz que eu envio Ai a foto dela Ai quem diz que eu envio Ai quem diz que eu envio Eu chego mais perto Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Eu sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdido Ai quem diz que eu envio CD 2.4 atualizado Alma Gêmea Os donos no bar Vem curtir o melhor